Amiga, qual a posição que você mais gosta e sente prazer? Em pé, tirando dinheiro do caixa eleitoral. É, mas não é desse prazer que eu tô falando. É, mas é esse prazer que eu tô falando. Eu quero meu prazer, me tirar dinheiro, me ter dinheiro. Não aguento, mas eu compro.